O pneu está vazio, não é, mãe? E será que você ainda sabe andar, querida? Já tem que comprar outra bicicleta para você fazer. Está muito velha, não é? Está velha, não é, não é dona. Na verdade, você não é dona, não é? Eu vou ver aqui, não vai ficar. Não, não andou na bicicleta, não é, não é? Vem bastante, né? Isso é o quê? Isso é o cinto da direita do pneu. É, é só de beber. Isso, um pouco. Pedala, 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 carinha. Pedala, carinha. Aumentei o rugidão também, e o banco, o banco não muda. É, não encostar o joelho aqui. Essa bicicleta é pequena, já para lá. Mas está bom. Vamos para ela treinar. Ela sabe não, né? Sabe. Ela está maior, né, agora? Quando ela está maior, ela já... Agora que é a altura boa para eu comprar a bicicleta para ela, sabia? Acho que nós compramos muito cedo essa bicicleta. Ganhamos, né? Ela ganhou o aniversário dela. Foi muito cedo, sabe, galera? Acho que não era a altura. Foi só guia. Viu para a estrada? Viu para onde foi a estrada? Isso. Isso. Pronto. Agora que deve ter descido. Tudo bem. Vamos na estrada? Pode andar. Bora. Bora. Vamos. E o volante você vira, né? Se estiver acelerando muito tem o freio, tá? Se estiver em muita velocidade tem o freio. Tá fera, menina, fi. Tá fera. Vira até aqui. Vira até aqui. Vira para o carro e para o canto. Vira para o canto. Espera aí. Vira para o canto. Vira para o canto. Espera aí. Vira no freio. Faz a curva. Faz a curva. Vai ver. Espera aí. Pode vir. Pode vir. Bora. Vai, vai. Pedala. Vai, vai. Vai assim não conduzir, né? Não é? Tudo bem, Karina. Vigilão já pode tirar a rodinha. Quando ela já começa. Andar sem rodinha. Então não falta andar sem rodinho. Não, ainda não. Melhor não. Vai. Bora, vai. Isso. Força. Força, menina. Força. Ô, mãe, não empurra. Vai para o chão aí dela. Eu quero que ela conduza. Conduz. Isso não é carro para conduzir, não, mãe. Isso é bicicleta. Anda, hein? Não conduz. Vai topelar a própria mãe. Galera, Karina já está conseguindo virar já. Vai, pedala. Vai tomar na frente e vira para a galera vira. Vira, vem, vem. Vira e volta. Olha. Muito bem. Ela está andando já sozinha. Agora tem que praticar todo dia, entendeu? O problema das outras vezes que ela andou, ela só veio uma vez e depois ela não se interessou mais. Porque ela achou difícil e não quis mais. Mas hoje ela parece que está mais animada, sabe? Ó, está virando tudo. Entendeu? Tem que todo dia ela ir andando. Aí depois a rodinha está as duas encostadas no chão. Ou seja, está no nível muito fácil, né? Aí depois quando ela começar a andar mais, a gente faz ela levantar um pouco as rodinhas. Aí já fica aquela que quando tomba a rodinha encosta. Entendeu? Aí ela já vai ter que ter um pouco de equilíbrio. Aí depois tira a rodinha. Entendeu? Tem que andar assim. É. Sim. Primeiro deixa ela andar bem assim. Exatamente. Tem que ser por fases. Essa é a fase mais fácil. As duas rodinhas estão encostando no chão, ó. Não sei se você vê. Olha lá. As duas rodinhas estão encostando no chão. Aí segura a bicicleta. Aí depois tem um jeito lá que levanta a rodinha. Levanta as duas rodinhas. Aí elas ficam no alto. Aí a bicicleta. Entendeu? Se desequilibrar, bate na rodinha, né? Um lado e pro outro. Vocês entenderam? Aí pronto. Mas a primeira tem que aumentar e ir bem nessa fase. Aí nós passamos pra fase 2. Depois pra fase 3 tira a rodinha. Aí já tira a rodinha e já põe o capacete, né? Entendeu? No meio tempo não tinha capacete, né galera? Seu sincero pra vocês, né? Hoje em dia... Pronto. Não te põe, né? No meio tempo não tinha capacete. Na cabeça já era o capacete próprio. Por isso que já tem duas cicatrizes aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vem aqui, ó. Cicatrizes aqui. Tem outra aqui. Tem duas cicatrizes na cabeça. Se quer da Karina vai ter que ficar um pouquinho aqui, tá bem? Não importa não? Hein? Não importa não? Você toma conta dela aí, tá bem? Oi, oi, oi. Oxe. Que veja no meu ombro. Vamos ver, hein? Só ver essa loira. Natália, a janela tá fechada? Tá, mãe. Lá na cozinha? Não sei. Confere lá, porque a Sebastiana tá indo comigo. Tá indo pra onde? Ela quis vim tomar um bocadinho. Ai, mas dói. Tá lindo. Ah, agora nós vamos gravar umas receitas da hora, igual a Ana Maria Braga. Eu não sou Ana Maria Braga, mas eu tenho meu papagaio, meu louro aqui. Ah, pois. Entendeu? Não, só que na hora de fazer receita ela pode cair em cima da panela, imagina. Aí vai dar papagaio grelhado. O frito. Tem que botar ela aqui do lado, aqui no poleirinho dela aqui, né? Aí você tem que falar. Mas ela vai falar o quê? O louro lá fala do Mariana Maria Braga. Vai falar o quê? Olá! 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 A idol pela balança. Olha lá. Espera aí, vai ficar gostoso, você me Birmingham. Nossa, esse macarrão ficou gostoso. Tá gostoso mesmo, esse macarrão? Galera, eu quebrei minha dieta. Eu comi um pratão de mancão da noite, da Natália. Mas foi só também, já parei, entendeu? E já parei já também, já tô no foco de novo. Tem coxinha de frango. Nossa, Fanny tem que botar minha coxinha de frango. Nós vai frar, hein? Vamos lá, Sebastiana. Agora, hein? Vamos lá. Vou te dar a chance, hein? Pra você brilhar. Brilha, brilha. Brilha, brilha a estrelinha. Vamos lá. Tchutchá, 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 tchutchá. Tchutchá, tchutchá. Galera, vocês mandam, vocês não estão a ver, eu e a Natália não estão assistindo novela, ela começa, ela tchutchá, tchutchá. Né, Natália? Fala tchutchá, tchutchá, fala olá, 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 carina, carina. Fala o nome. É, só fala o seu nome, né? O único nome. Carlos, fala loira. Né? Fala loira. Loira, mas não fala Natália, não. Loira. Fala loira. Ah, 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 ah ó, Zezão aí, ó, pedreiro de 40 anos, pegando a boia na hora do almoço, tem um meme assim, galera, eu acho mais ou menos assim, Instagram, ainda acompanha logo, é, mas é por isso mesmo que eu falei, vai, vambora lá, Sebastião, aqui eu tenho que fazer comida, filha, agora, ai, e dói demais, dói a unha dela, agora, tem que botar uma proteção aqui no ombro, no ombro e nas costas, pelo cocôzinho, né, porque ela dá um cagão logo, já passei um bocadinho, viu, a galera te viu, né, a galera gosta de ver ela, sempre fala, Carlos, moça, Sebastiana, e tem pessoas que até falam, mas isso é papagaio, ué, não quer ir não, galera, ó, foi, é, galera, é um papagaio, é um papagaio cinza, papagaio do Congo, considerado um dos animais mais inteligentes, entendeu, é, sério, pesquisem, animal mais inteligente do mundo, vai parecer o golfinho, vai parecer o papagaio cinza, entendeu, só que a inteligência, só que é que é negócio, pessoas inteligentes, às vezes, são tímidas, e meu papagaio é tímido, por isso que ela não fala muito, mas é muito inteligente, sabe, é inteligente, galera, continua, eu bolo pra ela, fi, nossa, galera, olha isso aqui, galera, mano, eu fiquei impressionado, olha isso aqui que a Karina fez, um homem de um braço só, velho, nossa, é uma pistola pra ninguém mexer, ah, agora, sim, mas na verdade parecia um homem, né, mas agora tá com o braço só, mas ficou muito da hora, Karina, parabéns, tá, na verdade faltou um lego desse aqui pra pôr do outro lado, mano, gostei demais, sabe como é que nós faz, bater o outro braço, é só nós tirar uma peça daqui do meio e abaixa ele um pouco, deixa o papai fazer aqui, só pra você ver, ó, com muito cuidado, ó, tira aqui, tira uma peça aqui, só uma, a ver, isso, pronto, ele fica um pouquinho menor, mas tem braço, eu já pensei, olha lá, mamãe, vem cá pra você ver, mãe, eu já pensei, eu já pensei nisso, agora tem dois braços, olha, a gente fez mágica, a gente fez mágica, mano, ficou incrível, ela chamou nós, galera, ela chamou eu e a Natá, mamãe, vem cá, mano, nós chegamos, ficou impressionado mesmo com esse bichinho, porque ficou muito da hora, velho, não é, não se perde nem, tem sapato, sapatinho, mano, dá assim com o papai, e a Mariana é meia, aprendeu, andou de bicicleta e fez um bichinho desse, hoje tá aqui, tá, tu tá evoluindo de uma alha conta, tu tá ficando muito cabeção, hum, cabeção é inteligente, entendeu, aí eu falo lá cabeção, Xande, o que tu quer, tu quer água, né, bichão, bora lá, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama os gatinhos que gostar da cachorra, vai, sentadinho, tem que pegar o bicho, tem que botar lá dentro, vai, 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 pronto, pode beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, muito bem, ainda tem, só beber água aí, galera, não tem jeito, não tem jeito, só ali, só ali, pronto, não é não, mulher? Xande, só beber água, é ler e pranto, saladinha, ai, 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 e aí e aí e aí